E aí torcedor, vocês podem estar perguntando, esse velho está ficando louco, o Flavião está louco, está usando lupa, com os meus óculos galera, eu não consigo enxergar ainda, tem que usar lupa, estou procurando aqui no Youtube, onde fala dos canais de Palmeiras, estou procurando para ver se os Clickbaker, os caçadores de visualização, já fizeram algum vídeo aí, dizendo que deu ruim né galera, dizendo que deu ruim, deu ruim, deu ruim, é, estou procurando aqui cara, até agora não acho mano, essa matéria aí já saiu ontem, lá na sete e meia da noite até agora, não estou vendo ninguém falar aí, os lacradores aí, falar que deu ruim né, cravei mas deu ruim, não estou vendo galera, não estou vendo, por mais que eu procure aqui, não enxergo, tá aí galera, falei lá, deixa eu procurar mais um pouco, não, não tem jeito, falei no meu vídeo do dia 29 né, já pus até o X na capa, nem vou fazer capa, porque que não adianta né, não adianta fazer capa bonitinha e tal, porque não vai chegar a 200 visualização, meu vídeo né, então pra que né galera, pra que fazer capa, né, acho que o torcedor, a maioria dos torcedores está mais interessado mesmo nas fakes né, capa bonitinha né, então quando cravaram aí o Tati Castellanos, né, que estaria já chegando no Palmeiras cara, ah, mas tá tudo certo, deu 20 mil, 30 mil visualizações né, carregou bem o Google AdSense lá né, ó, grana, grana, e aí, como é que fica agora, estou procurando aqui pra ver se vai ter alguma retratação, né, não tem, pedido de desculpa, nada, não estou vendo ainda, nenhum vídeo aqui no YouTube aí, dos canais fakes aí cara, mas é isso aí, então tá aí galera, saiu aí, né, quem não viu meu vídeo dia 29, eu pus lá o Xzinho, tá lá na capa o Xzinho dele e do Ademir né, lembra dia 29, que ele não viria, é isso aí cara, New York City informa ao Palmeiras que não vai liberar Castellanos, qual é a novidade? Pra mim nenhuma, né, só veio a oficialização, eu joguei essa notícia dia 29 extra oficial né, Clube Norte Americano decide descurar o jogador e descarta vendê-lo nem neste momento, nem neste momento e nem momento algum tá galera, o GE aqui tá sendo até otimista aí, New York City e os Estados Unidos informam ao Palmeiras que neste momento não vai liberar o atacante Valentim Castellanos para o Verdão, não vai liberar galera, não vai liberar nem agora nem depois, o New York City está interessado aí realmente jogar, ter uma proposta melhor da Europa, só tá esperando aí, aguardando a abertura da janela aí no final do mês de maio, pra ver se aparece alguma proposta da Europa aí com relação ao Tati, né, jogador absoluto na equipe norte-americana, isso é verdade, é considerado um dos principais nomes do time, isso também é verdade, ele fez três gols nas três primeiras rodadas da MLS, verdade, sem um substituto à altura o clube decidiu segurar em seu elenco finalizando as negociações, finalizando as negociações tá galera, então não tem essa de que não vai vender agora, tá esperando, vai vender depois, tá esperando sim, mas não proposta do Palmeiras, a melhora da proposta do Palmeiras, lembra que eu falei, esse parcelamento da proposta tava estranho, né, que o clube não ia aceitar e não aceitou mesmo galera, a verdade é essa e não aceitou a pedida do Palmeiras, a oferta do Palmeiras, né, o Palmeiras havia acertado toda a parte financeira da operação com o grupo City Mentira, que gere o time e topou receber o valor da venda a partir de 2022 de forma vacilada, mentira galera, mentira cara, Castelhano também aceitou a proposta financeira do Palmeiras, isso é verdade, e chegou a pedir para anotar mais pelo New York City, para poder acertar sua vida ao verdão, há controvérsias aí cara, há controvérsias né, tanto é que quando ele pediu, ele jogou no sábado, naquele sábado que eu falei no vídeo anterior, lembra, ele receberia um salário maior no Brasil e via transferência como uma evolução na carreira, é, tudo bem, porém para concretizar a contratação da Argentina era necessário que o clube norte-americano concordasse com a liberação, o que não aconteceu preocupado com a parte técnica, decidiu segurar o jogador, cara, eu, não é, não é verdade isso cara, não é verdade cara, não é verdade, é que a proposta do Palmeiras foi ridícula né, ridícula né cara, e é isso aí, o clube agora está esperando aí, abrir a janela da Europa e vai encaixar o jogador lá, é isso aí que vai acontecer, vai acabar acontecendo né galera, então é isso aí cara, vamos, vamos, vamos ver né cara, vamos ver né, logo mais aí já vem aí o anúncio oficial do Palmeiras aí, dizendo que desistiu do Castelhano, aguardem, aguardem que vai vir esse anúncio do Palmeiras falando que já desistiu da compra do Castelhano, se existe plano A, B, C, D, cara, isso aí a gente não sabe ainda, qualquer coisa que vier nesse sentido é pura especulação, é caça-avios, beleza galera, isso aí, fica ligado aí que hoje pretendo fazer uma live aí de, pra falar do pós-jogo né, contra o defesa e justiça, pra falar do pré-jogo de hoje né, contra o Santos e também pra falar sobre o assunto Castelhano, mercado da bola, tudo o que vocês quiserem saber, beleza, fica ligado no Verdão Show, ainda não programei essa live, vamos ver qual o melhor horário aí pra gente estar fazendo essa live, beleza, tamo junto, forte abraço, o vídeo é esse e é isso aí, inscreva-se no canal, se você não é inscrito, deixa o like, compartilhe, deixa o like se você gostou, eu sei que tem muita gente que não vai com a minha cara, vai dar dislike né, não gosta do jeito que eu falo, vai dar dislike, mas faz parte, faz parte, eu tô me lixando pro dislike, tá bom, é isso aí galera, compartilha, compartilha, se você gosta do véio aqui, compartilha e se inscreva aí, beleza, tamo junto, forte abraço, até mais, fui, tchau, tchau.